olá bom dia hoje vou apresentar para vocês o que é uma pitaia golden aí tem pessoas que não conhecem e me ligaram perguntando para mim mostrar o que é uma pitaia golden o vegetal dela então vou mostrar para vocês ele tem esse vegetal aqui ó igual do vídeo anterior que mostrei no qual a matriz essa é a matriz e saiu daqui a muda onde tem aquela fruta cruzada né para quem quiser conhecer é só assistir o vídeo aqui é uma pitaia golden famosa amarela sem espinhos que logo mais ela vai estar pegando cor mais para frente aí recém foi tá se formando tem poucos frutos como eu falei eu corto os galhos adultos aí que eu vendo mudas enfim mas tem tem alguns botões aí beleza pessoal até o próximo vídeo e tudo de bom